Então, tudo isso que você falou aí, diz por que Deus não? Deus diz, é tudo contigo minha filha, seja você a resposta a sua oração. Mas enquanto você ficar pedindo aos céus que faça você parar de ser invejosa, que faça você parar de ser raivosa e de ter crise de ira, meu Deus, nada vai mudar, porque essa é uma oração que Jesus disse, se você é que tem que responder, Caim, é contigo, está querendo matar o cara, se controle. Se controle. Está com vontade de partir para dentro, quebrar a cara dele, dá outra face. A gente vai vencendo esse mal na gente assim. Não é orando, é obedecendo. É virando a inclinação da gente na direção de uma coragem maior. Que é a coragem de dizer, eu sou o capitão da minha alma, e não o sargento da provocação dela. Ou dele. Ou do meu frenesi raivoso. Então, querido, é com você. É com você. Parece assim que eu dei uma resposta tão chocante, porque você queria que eu fizesse uma oração para te enganar. Não, é você que tem que fazer dessa oração verdade. Lendo a palavra, submetendo-se, praticando o amor como decisão. Desse, aí vai a mansão do bicho. Se você não começar a domesticar esse bicho, pela educação na justiça, pela inclinação deliberada ao que é bom, ele vai continuar poderoso. Mas na hora que você começar a alimentar outra dimensão da sua vida, ele vai entrar em nanismo. Vai perdendo a força, vai perdendo o poder. Vai desaparecendo dentro de você. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você.